Massagem, limpeza de pele e tratamentos estéticos. Procedimentos procurados por quem gosta de cuidar do visual. Mas quando se vai atrás de um profissional dessa área, é preciso ter segurança na escolha. Ele se sente assegurado de que é um profissional que fez um curso, um tecnólogo, um profissional de verdade, que sabe o que está fazendo. A nova lei regulamentou a profissão e tornou obrigatório o curso técnico ou superior. A Camila, que é técnica, pode realizar procedimentos faciais e corporais com produtos liberados pela Anvisa. Já os profissionais de nível superior vão ser os responsáveis técnicos pelos centros de estética e realizar pesquisas de mercado. No Brasil, são quase 11 mil trabalhadores na área de estética. Apenas 437 desse total é homem. A remuneração média desses profissionais é de cerca de R$ 1.520 por mês. São Paulo é o estado com mais profissionais na área, com mais de 3.600 trabalhadores, seguido do Rio de Janeiro e Minas Gerais. O governo acredita que a nova lei vai trazer benefícios para profissionais e pacientes. Os profissionais mudam porque eles terão mais dignidade, mais respeito. Além de ter os seus direitos e deveres, eles passam também o que abrange um pouco mais a nossa preocupação. E daí, essa anuência do Ministério, para que as pessoas que buscam o serviço tenham também a segurança. Para Camila, a regulamentação da profissão pelo Ministério do Trabalho vai fazer com que os profissionais da área se sintam mais valorizados e respeitados. Para nós esteticistas, deu uma importância maior, que não é qualquer um que pode fazer. Que só faz um cursinho de horas, com workshop e já pode fazer. Aí, para mim, as esteticistas já tem uma importância maior, que é um profissional que sabe fazer, que sabe o que está fazendo e dá uma segurança a mais para o cliente.